Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada! O balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jack Tion e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste 40 anos comandando audiência no Leste e no Nordeste de Minas Balanço geral com o Niconetes Felício Isso mesmo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo, abrindo a semana de informações Aqui na TV Leste, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera instalada No Pico da Bituruna, mostrando uma panorâmica de governador Valadares, a princesinha do vale Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 ao fundo A Pedra Negra aí Bituruna! Viva a Bituruna! Viva o Leste e o Nordeste de Minas Atenção, senhoras e senhores Porque a temperatura pode chegar a 38 graus E aí o Marco Bruce Que é pastor da metodista lá do bairro de Luz Falou lá no Carapina Que eu tinha dito Que ia fazer calorão Fim de semana Eu recebi a notícia, viu, senhor Marco Bruce Falei isso aqui não Falei pelo contrário Falei que ia dar 34 graus, não é? É, que ia baixar Que começou a semana com 39 Aí, ó Oxi! Umidade relativa do avaria entre 25 e 99% Vem comigo que tem informação no Ayubalá E tá cheio, olha E aí